Três ingredientes, é isso mesmo que tu escutou. São três ingredientes pra fazer essa receita de bombom caribe deliciosa e fitness. Eu sou o João do canal Receita em Casa e aqui tem todo tipo de receita. Pra começar a receita, a gente vai precisar de três bananas maduras. Quanto mais madura, mais docinho vai ficar o seu bombom. E agora com o garfo é só esmagar muito bem, tem que ficar bem esmagadinho igual papinha de criança. E já coloca três colheres de sopa de chocolate 70% aí dentro e misture muito bem. Enquanto isso, já deixa o like, comentário, porque tem receita todo dia. E agora pode colocar toda essa mistura de banana aí na panela e levar ao fogo. Daí tem que cozinhar muito bem ali, mas é rapidinho, três minutinhos já tá pronto. Coloque em um recipiente com plástico filme, daí espalhe muito bem até ficar em formato retangular. Depois de enrolar em um plástico filme, é só esperar esfriar. Retire do plástico filme e corta em doze pedaços. Agora é só banhar no chocolate 70% derretido e colocar em cima do papel manteiga. E ficou lindíssimo, depois de tu fazer essa delícia, tu nunca mais vai querer comer ou comprado. Porque esse daqui é muito melhor e muito fácil de fazer. Se tu quer aprender a fazer esse picolé de doce de leite fit, que eu te ensino o doce de leite ou picolé, comenta aqui embaixo, eu quero.